Quando pensamos em exercícios físicos, logo vem à nossa mente os exercícios com peso ou exercícios aeróbicos. Acabamos deixando de lado a flexibilidade. Por que ser flexível é tão importante? Descubra agora com o nosso personal, Fábio Chiodini, no quadro Boa Forma de hoje. Bom, para começar é interessante compreender a diferença que há entre alongamento e flexibilidade. Para ficar simples de entender, alongar é relaxar, tirar a tensão muscular de um músculo, por exemplo, que esteja tensionado depois de um dia de trabalho, como espreguiçar, por exemplo. Bom, já quando falamos em flexibilidade, pensamos em melhorar a elasticidade. E isso, por consequência, gera dor. É interessante ressaltar que o trabalho de flexibilidade pode ser feito com ou sem a ajuda de alguém. De forma simples, diferenciados esses dois conceitos, é muito importante que saibamos que, assim como exercícios resistidos com pesos ou exercícios aeróbicos, o trabalho de flexibilidade também deve fazer parte da sua rotina de treinos. Existem muitas vantagens em sermos flexíveis. Encurtamentos musculares, como os da maioria da população, geralmente causados pelo sedentarismo ou por posturas inadequadas durante o dia, prejudicam os resultados nos treinos de exercícios resistidos com peso, por exemplo. Músculos encurtados causam mecanismos compensatórios importantes, causando movimentos de padrão alterado, além de serem lesíveis a médio e longo prazo. E ainda limitam a ação dos chamados músculos-alvo. Em outras palavras, músculos não flexíveis não se desenvolvem e impede que outros músculos que participam do movimento, quando este movimento envolve mais cadeias musculares, não se desenvolvam também. Bom, professor, mas aí o que fazer? Primeiramente, é necessário uma avaliação funcional, que pode ser feita por um profissional de educação física ou um fisioterapeuta capacitado. Nessa avaliação, se identificará músculos que são muito encurtados, músculos que são mais flexíveis, algumas alterações posturais e alguns agentes ou mecanismos compensatórios que podem ser corrigidos com o trabalho de flexibilidade, juntamente com o trabalho de fortalecimento muscular. Visto isto, de forma resumida, num período inicial de trabalho, a flexibilidade deve ser a prioridade. E este trabalho poderia ser prescrito em horários separados, o treino muscular, por exemplo, ou até mesmo em conjunto na prescrição de exercícios de força. Já que num período inicial, para um indivíduo muito encurtado e sedentário, força não seria a prioridade, visto que poderíamos gerar mecanismos compensatórios e desequilíbrios musculares ainda maiores, o que seria igual à lesão. Portanto, uma dica simples é trabalhar a flexibilidade de forma globalizada e buscar equilíbrio entre todos os grupamentos musculares. E quando falamos em equilíbrio, é importante entender que, se eu possuir um músculo bem flexível e aumentar ainda mais a flexibilidade dele, em paralelo, por exemplo, possuir um outro músculo muito encurtado, mesmo aumentando sua flexibilidade, caso ele não acompanhe o mesmo grau de flexibilidade do seu par antagônico, do músculo que está flexível, ou seja, do músculo que participa com ele em determinada ação, novamente, eu causarei desequilíbrios que podem gerar lesões e dificuldade nas ações musculares em determinados movimentos e exercícios. Como consequência, obterem menores resultados e, possivelmente, lesões. A solução, portanto, seria priorizar o trabalho de flexibilidade, avaliar constantemente a evolução do seu aluno e priorizar o trabalho de flexibilidade quando for o caso. Isso fará com que encontraremos o tal equilíbrio que tanto buscamos quando falamos em exercício físico. Bom, pessoal, esse é um tema bem abrangente, bem complexo, mas eu espero, pelo menos, ter plantado a sementinha para que você entenda a importância de acrescentar o trabalho de flexibilidade junto à sua rotina. E lembre-se, pessoal, flexibilidade também é treino. Além de melhorar a parte funcional e postural, de quebra, você ainda irá melhorar a sua saúde e qualidade de vida. Nos vemos em breve, no próximo quadro Boa Forma. Até lá!